Fala galera do YouTube, eu sou o Victor e hoje pela primeira vez estou trazendo o Rocket League. É um jogo de futebol de carro com futebol de carro, é bem legal e eu vou, não sei, eu vou gravar aqui umas partidas de Rocket League, espero que vocês gostem. Vou tentar achar uma partida aqui, não, eu não, agora é só esperar. Eita, já vai deixando o like, inscrevendo no canal para me ajudar e eu estou de volta. Ae, Rafinha, 10, bora lá, eu estou caindo aqui, eita, a dividida já foi um sucesso, não, porque foi lá, acabei nessa hora. Opa, opa, roubamos o boost, roubou o meu boost. Sai, sai, errou, meu Deus, é minha chance, não é não, é a chance dele ainda. Eu voltei, não, calma aí, e pau. Até a grama eu encostei na bola, meu, eu quero ficar... Errou, 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 é agora, 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 ó, 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 errei. Como é que eu consegui errar um gol desse? Você também vai errar porque eu sou goleiro. Esquece. Agora vocês vão ver kickoff dos kickoff. Golaço, golaço. Meu Deus do céu Eu fiz um golaço Ai meu Deus do céu Meu Deus Olha o cara vai errar, ele acertou Não Não Que defesa Não usei todo o meu boost Pra nada Vai vir Que nem um louco Não Isso, será que bolinha Gente Tá meio difícil aqui né Eita nóis Eita nóis, passou direto meu amigo Depois dessa eu vou ter Fique fozinho Pensei que eu queria cair no fake Dos fake, dos fake, dos fake, dos fake Opa Gol Que gol mais feio da minha vida Sai Isso Isso Aí que eu vou fazer daqui Aí Pou Chapéu Estão vendo cara Eu sou muito bom Só que não Ai Aí o cara errou O cara errou É agora Tô precisando de fazer uma drag Desgracento Desgracento É assim que tu vai recente É assim que você Tá de boa aí ó Eu já sabia que eu quero errar Foi tudo calculado Foi Tudo calculado Eita nóis Eita nóis Sai ó Sai ó Sai� Vá É não não errei, errei, errei o gol errei, não it's hard it's hard esquece ah, o cara me deu o chapéu não, não me deu o chapéu o cara fez o gol pô opa, olha o cara olha o que o cara fez aqui e eu vou bater assim e o cara vai acertar assim e o cara vai acertar assim e eu não vou, ai não, não, não desgraçento o cara vai ficar vendo replay nossa nossa pra quê não sei o cara errou o cara errou o cara errou minha chance de fazer o gol oh 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 my god oh golaço golaço não né, foi feio mas agora ele vai pagar por ter ficado sentindo replay é tô falando que eu sou muito ruim nesse jogo o cara conseguiu virar já agora gastei todo o boost o cara pisa o cabelo sem boost o cara pisa o cabelo sem boost só que na verdade tô com 100% de boost saia saia o cara acho que eu vou dar o passo pro cara né mano meu Deus do céu saia meu Deus saia ae velho falou meu amigo a bolinha foi pra cá foi pra cá não 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 cara flik ae 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 o cara vai ficar assistindo ele vai ter ido direto na bola saco pera vai uou, errou saco ah não não ah perdi saco desgraça ento cara de pau safado olha só que cara que cara ah não sei é um cara o cara do cara do cara do cara vou fazer um screen aqui customizado e eu já volto enquanto fazer logo o signo do Peter o uma coisa se alguém quiser me adicionar na psn ó pode me mandar pedido em se alguém quiser não sei né vai saber eita mas e o link do jogo pra você comprar tá na descrição que é um jogo muito maneiro muito legal muito legal eu espero que se quando vocês forem comprar vocês gostem desse jogo tá agora irei puxar um monte vamos ver o que que vai dar e e aí e aí e aí e aí vamos lá vamos lá na partidinha muito legalzinha e maneirinha e gotego viciado impulso vixi o cara já mais coisa aqui mais nível mas eu consegui vencer o kickoff e talvez eu faço gol ou talvez eu dê o passo pra ele se ele for fazer ele é muito tarde então beleza é assim que o cara vai sim então não é é assim que o cara quer então é assim que será comigo sai e já toma opa 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 eita mas a cada vez eu tomo 2 gols e em 20 minutos 20 segundos de partida hein meu deus terceiro? ah tá não volta aqui não vai medir pra messi republic eu não errado isso aqui ahhhh ahhh ah não 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 bateu na chave Por que foi bater na chave? O cara vai fazer esse bagulho de novo Mano O cara me dobrou e o bagulho bateu na chave Caramba Que azar E eu ainda errei o kickoff Calma, calmou, calmou Que eu Parabéns Mano, ó O cara defendeu O próprio gol ali Bora ver se eu quero fazer Usar o Llewg Eu acho que não Então eu vou bater assim Aí ele vai dar uma bicicleta Eu acho, pelo menos eu achava que eu queria dar uma bicicleta E eu fiz o gol Foi tudo calculado Foi tudo calculado, galera Se você quer mais vídeo de Rocket League Um pouquinho mais ou menos editado Eu não posso deixar esse cara com a bola Agora que eu percebi Que ele é muito bom Mas dá o like Se inscreve Ai, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara Desgraçado Aí é só, mano Pra que explodir Nossa, eu não creio nisso Eu vou tentar fazer isso de novo Eu errei a bola Aliás, eu acertei Mas foi muito fraco De novo, né, meu amigo Não, eu não errei isso E o cara tá com a bola Novamente Ah, se eu errasse esse daqui também Eu tinha que ser considerado o pior jogador de Rocket League do mundo inteiro E morreu Ah, não, 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 não Bora Vim pra cima desse cara Ah, não, mano Olha isso aqui Que era sortudo, meu Olha isso aqui Que era sortudo Caramba Esse daí é o cara mais sortudo que eu já vi De Rocket League do mundo Só que não Putz, grito Não Não vai ser gol O que? O que, mano? Por que? Por que? De novo não Ah, tá Bom, meu Não cegou Saia Sai Meu Deus, meu moleque É chato Fica Indo da bola Toda hora Sai Vai aparecer na minha frente Que que eu disse? Ah, não, não, não Brincou 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 Sai Meu irmão Sai Dessa bola Meu parceiro Sai Meu Deus Sai Isso Vai ser explodido Meu irmão É muito chato É muito chato Meu parceiro Toma esse gol Meu Deus do céu Caramba Não dá Não vai dar Vai dar Eu confio em mim mesmo Confio De novo Esse cara Está com a bola Sai Eu errei Desgraçado Nossa Olha só Que cara safado Galera Eu não fiz Não acredito Eu não acredito Nisso Sai Sai Não acredito What Meu Deus Que Meu Deus Que golaço Mano O que que aconteceu Na minha tela Eu não Eu não Eu não Eu não Consegui compreender O que que aconteceu Na minha tela Mas eu consegui Empatar o jogo Com esse cara Que é Muito chato Ele roubou Meu boost Agora deu ruim Porque se eu deixar Ele aqui com a bola Ir perto Do meu gol Não vou poder Muito fácil Não Não Some daqui Eu ganhei GG 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 Eu ganhei GG 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 Meu Deus Do céu Realmente né meu amigo Realmente Tá certo Só jogo Só Só jogada Top de linha Corre Corre Aqui ó Calma aí Calma aí Mano Meu Deus Que foi isso Mano O que que foi Isso Eu não sei O que que tá acontecendo Na minha vida Eu vejo muitas coisas Então galera Foi esse o vídeo Vou terminar por aqui Espero que vocês tenham gostado Dê muito like Quando vocês queiram mais Rocket League Valeu Falou Corre Corre Transcrição e Legendas Pedro Negri